Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas desta Casa de Leis. Boa noite, prefeito, vice-prefeito, serdíssimo deputado estadual, autor e mentor. Boa noite a todos os presentes. E eu quero, neste instante, parabenizar a população aqui de... De pedida, desculpe, pela presença. Alguém pode até achar que é um aluno pequeno. Então, pela experiência que eu tenho em participação, eu digo que é um aluno razoável e importante que cada um dos senhores aqui saiam como multiplicadores desse momento que está iniciando hoje, que é um momento muito importante para a cidade e para os filhos de cada um dos senhores aqui. Parabenizo a Câmara Municipal por esta iniciativa. Quero dizer aqui, já registrado, que Juditima tem uma história de participação. Na década de, acho que de 80, final da década de 80, eu estive aqui, ao lado de um caminhão, quando o pessoal parou na Rodovia, o movimento do Paraben da Rodovia, na época brigando pela obrigação da Regis. Então, esse movimento que vocês estão iniciando hoje, eu já fiz um estudo através de alguns amigos que trabalhavam com o deputado Márcio França, tenho também alguma coisa sobre o assunto, e quando eu recebi o convite, na mesma hora falei, vou estar presente, porque eu quero, como o Estado falou, estar levando esse trabalho, para esse movimento lá para a região do Vale do Rio de Janeiro, porque a gente tem que correr atrás. Não adianta a gente imaginar que o governador vai liberar recurso sem pressão. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu quero dizer que a gente vai estar junto nesse movimento. Eu vejo que vocês têm condição aqui de três frentes. A questão da compensação ambiental, a questão dos rolos da água, que também é uma questão que dá para ser trabalhada, e o que o presidente falou da questão da instância e do mineral. Nós temos recursos do DAD para as instâncias, e é muito importante para o município correr atrás, porque nós temos muitas instâncias que são chamadas de instâncias turísticas, mas, na verdade, elas são instâncias políticas. E eu vou citar aqui o caso de Tremempé, que não tem nada de turístico e recebe recursos do DAD. Tremempé é conhecido pelos presídios e recebe recursos do DAD. E nós temos municípios como aqui de Urbitiba, com as suas águas, e não recebem esses recursos. Então, eu acho que a gente sabe que não é fácil, só que a gente ficar pensando que é difícil e não der o pontapé inicial, fica, a gente passa, como foi falado muito bem pelo senhor ali, Juguitiba não é de ninguém aqui, assim como o Juquiá não me pertence, nós estamos de passagem e nós precisamos fazer a nossa parte, e eu vejo a importância da sociedade civil, porque nós, agentes públicos, estamos também de passagem. Então, amanhã, com certeza, no próximo andato, alguns dos senhores aqui vão estar junto com a sociedade ali, e outros ocupando essas cadeiras. Então, eu vejo a importância muito grande da participação de vocês, quero deixar aqui mais uma vez registrado os meus parabéns pelo movimento. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos